Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. O ministro de Relações Exteriores, José Serra, falou há pouco no Itamaraty sobre a situação da Venezuela em relação à presidência do Mercosul. Eu vou conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes desse comentário feito por José Serra. Paulo. Olá, Zé Luiz. Esta é uma discussão que está envolvendo os outros membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Pelas regras do bloco, neste semestre, a Venezuela deveria presidir o Mercosul. Mas, numa carta enviada nesta semana aos outros chanceleres do Mercosul, O ministro das Relações Exteriores afirmou que o Brasil considera vaga a presidência do Mercosul neste semestre. Isso porque a Venezuela não teria cumprido 102 normas exigidas desde que entrou no bloco em 2012. A Argentina propôs uma coordenação coletiva do Mercosul neste semestre. Esta proposta é considerada construtiva pelo governo brasileiro. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro das Relações Exteriores, José Serra. A Venezuela não tem condições de assumir. Por um lado, porque não cumpriu ainda os requisitos do Mercosul. Segundo, porque imagina que o Mercosul deveria funcionar em Caracas. É inteiramente utópico imaginar essa possibilidade. Pegar os embaixadores dos países no Mercosul. Nós temos lá uma embaixadora em Montevideo, que cuida da LAD e do Mercosul. Pois bem, pegar esses embaixadores que representam seus países e eles fazerem um conselho informal para tocar os assuntos. O Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E a presidência do Mercosul é rotativa. A cada seis meses é presidido pelos países em ordem alfabética. Então, o Uruguai passou essa presidência para a Venezuela. Essa é a questão que está sendo discutida. Esta declaração do ministro das Relações Exteriores, José Serra, ocorreu no Itamaraty, depois de um encontro com o presidente da Confederação da Suíça, Johann Schneider. A conclusão deste encontro é que os dois países precisam estreitar a cooperação bilateral. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo aqui para o repórter NBR. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu hoje no Palácio do Planalto uma visita especial. O ex-subchefe do gabinete civil de Juscelino Kubitschek, coronel Afonso Eleodoro. Durante o encontro, o militar que completou 100 anos recentemente, presenteou Temer com um livro de sua autoria sobre a história de JK, pioneiro de Brasília. O coronel já chefiou o Memorial JK e atualmente é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. O presidente garantiu ao coronel que vai ler o livro já neste fim de semana. Agora um recado para quem tem empregado em casa. O guia de julho do E-Social deve ser pago até amanhã, dia 5. No Rio de Janeiro, por conta dos Jogos Olímpicos, o pagamento só poderá ser feito nos caixas eletrônicos ou pela internet. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social que aparece aí na sua tela. E para quem está em São Paulo, o Museu do Futebol está com uma exposição temporária sobre o futebol nas Olimpíadas. O repórter Leonardo Meira foi até lá e mostra um pouquinho para a gente. Nas Olimpíadas são 42 modalidades em competição e o futebol faz parte do roteiro desde 1908. Mas o Brasil começa a competir só em 52 e as mulheres foram entrar em campo só em 96. Para conhecer mais dessa história, o Museu do Futebol, aqui de São Paulo, preparou a exposição temporária O Futebol nas Olimpíadas. Fica em cartaz até o dia 30 de dezembro. Pouca gente sabe, mas apesar do Brasil não ter nenhum ouro olímpico na modalidade, nós temos três pratas e dois bronzes no masculino e duas pratas no feminino. A exposição aqui tem filmes, reprodução de cartazes e nesses painéis aqui dá para conferir as curiosidades de cada edição dos jogos nessa parte colorida. E do outro lado, no fundo cinza, mais detalhes, dessa vez sobre o futebol em cada Olimpíada. O museu fica aqui no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Funciona de terça a domingo. O ingresso custa R$ 9,00 e a entrada é de graça aos sábados. De São Paulo, Leonardo Meira. A exposição no Museu do Futebol fica aberta até o dia 30 de dezembro. Prepare a sua torcida. Amanhã é a abertura oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil! O governo federal e a prefeitura do Rio de Janeiro apresentaram hoje como será feito o aproveitamento de equipamentos e centros esportivos construídos para as Olimpíadas. Vamos falar então ao vivo com a repórter Luana Karen, que acompanhou a apresentação. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. Ao todo, 22 instalações esportivas foram construídas ou reformadas para a realização das Olimpíadas. O governo federal investiu pouco mais de R$ 2 bilhões nessas instalações, o que representou 30% de todo o investimento feito na competição. A maior parte dos recursos e 60% veio mesmo da iniciativa privada. Entre os legados da Olimpíada está o Centro Olímpico de Treinamento, localizado na Barra da Tijuca, que após a competição vai se transformar em dois centros aquáticos e em quatro escolas públicas. Alguns equipamentos esportivos vão permanecer como estão para abrigar esportes de alto rendimento, como é o caso do Centro Olímpico de Treinamento de Deodoro. Todos os equipamentos esportivos vão ser reunidos na Rede Nacional de Treinamento e quem explica é o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. A Rede Nacional de Treinamento deve unificar todos os equipamentos esportivos do Ministério do Esporte no país, sob uma única lógica, começando desde a iniciação esportiva dos centros locais, dos centros de iniciação esportiva, até os centros regionais, centros nacionais, categorias de base e os centros olímpicos de treinamento, o altíssimo rendimento. Nós teremos a participação de todos, a possibilidade de que todos possam ter o esporte na sua vida, enquanto fator de desenvolvimento social, educacional, pessoal. Bom, e mais cedo, a repórter Thaisa Dias foi conhecer a Casa Brasil, um espaço montado aqui no Rio para a promoção do Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 12 mil metros quadrados de muitas atrações que mostram ao mundo a diversidade brasileira. Esta é a Casa Brasil, que vai funcionar aqui no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e deve receber cerca de 10 mil pessoas. Vamos conhecer? A Casa vai mostrar um pouquinho da cultura do Brasil. Aqui, as festas juninas, uma reprodução das mais tradicionais, Caruaru, Pernambuco e Campina Grande, na Paraíba. Aqui, dá para ouvir o som das cataratas do Iguaçu e ter o gostinho de estar bem pertinho de uma das sete maravilhas da natureza. Nós queremos provocar, instigar as sensações de estar nas cataratas, para que essas pessoas depois venham a visitar as cataratas do Iguaçu. Também vai ser possível conhecer o trabalho dos profissionais que atuam no Mais Médicos, através dos registros do fotógrafo Araquém Alcântara. O Mais Médicos é um dos programas prioridades da política de governo hoje em dia, onde atende mais de 18 mil pessoas em áreas remotas e é de conhecimento de todos, assim, ou para poucos. E nas imagens a gente consegue retratar isso especificamente a essas minorias, com esse atendimento básico, que é totalmente voltado para a atenção básica. E para mostrar o que o Brasil produz de melhor, vários estandes vão expor nossos produtos. Nesse aqui, o visitante pode até degustar nosso cafezinho, exportado para vários países mundo afora. Nesse momento, o foco está no Rio de Janeiro e no Brasil. É evidente que nós temos que maximizar o uso desse tempo e desse espaço para projetar coisas positivas do Brasil, coisas verdadeiras do Brasil e que passam desapercebidas do mundo em geral. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.